Bom dia, boa tarde, boa noite, galera do YouTube! Hoje estamos aqui no Forte Santo Inácio de Loyola, na cidade de Tamandaré. Curtimos a praia, já postamos alguns vídeos para vocês. E esse aqui é o final da nossa viagem que a gente deixou para mostrar o Forte para vocês. Vamos lá! Aqui está o Forte. Ele é do século XVII, tá, gente? É bem antigo, serviu como defesa de Portugal contra os holandeses aqui. Em Pernambuco, tá? Eu vou até tirar a massa para o meu som sair melhor para vocês, tá? Lá dentro custa R$ 5,00 só a visitação, muito barato, vale a pena, hein? Vamos lá! Aqui abaixo de dentro. Vamos ver o acervo. Aqui vamos ver o... As crianças também expuseram as cabezas aqui, né? A parte do cárcere. O cárcere de todos. E aqui está falando da biodiversidade aqui da frente, que tem um parque dos recifes, tá? Que é um parque natural. Aqui o pátio da parte de fora. A capelinha. Esse farol, ele funciona. O farol, ele veio depois, tá, gente? Do Forte. Vou mostrar as principais partes. Também está para o vídeo, também vai ficar longo e chato, né? Porque tem um parque de artesanato aqui para vocês verificarem. E as muralhas lá de cima que eu vou mostrar para vocês, tá bom? Aqui é a parte de cima do Forte. Gente, olha, não sei se vocês pegaram meus vídeos aí. Aqui tem do ano, de cinco anos atrás, exatamente cinco anos atrás, nós visitamos Cartagena das Índias. E as muralhas são muito parecidas, parecidas com o Forte aqui. Mesmo que tem o Forte também lá. A localização aqui do Forte é muito bonita também, tá? Está de frente para trás, vou mostrar para vocês aqui. Olha a capelinha aqui, acabamos de sair. Vários canhões aqui. E aqui está o farol. A região aqui precisa, realmente, porque os recifes vão desde Maragogi até a cidade do Recife, né, Olinda? Então, para direcionar as embarcações. A Marinha é que administra aqui o Forte. Descemos, não sei se vocês podem perceber, esse quadrado aqui. Todos eles têm uma rampa que leva às muralhas, tá? Todas essas portinhas são lojinhas de artesanato que hoje estão fechadas por conta do feriado, que hoje é dia 15 de novembro. Aqui é a frente da capela. Finalizando aqui para vocês, o Forte Campinas de Loyola. Vem desde 1645, onde foi a primeira guerra que teve, os holandeses aniquilaram a frota toda lusitana, né, sobrando apenas três navios que foram rebocados para o Recife. Então, assim, foi a Guerra de Itamandaré, né, que é muito conhecida, por isso que o Forte está aqui em Itamandaré. E vamos sinalizando aqui essa parte da história para o canal Prazeres da Vida. Se você gostou, ative o sininho, dê uma curtidinha e se inscreva no nosso canal. Valeu, galera do YouTube! Valeu, galera do YouTube!